Reunião extraordinária da comissão de redação da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir, votar, aparecer de redação final, receber, discutir e votar proposições da comissão. Declaro suspensa a reunião por tempo indeterminado. e passamos à primeira está aqui a segunda a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições apreciadas pelo plenário. Peço, deputado Tito, que faça a leitura dos projetos. Projeto de resolução 36-2024, Conselho de Tito e Cidadão Honorário do Estado a Jorge Rebelo de Almeida, autor mesa da Assembleia, Projeto de Lei nº 1364-2015, que dispõe sobre a cassação de efetiva para inscrição de cadastro de contribuídos de imposto de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Autor, deputado Arte Peixir, Projeto de Lei nº 3.088-2015, que institui a política estadual de assistência à saúde do estudante no âmbito da Rede Pública de Educação Básica, autor, deputado Cristiano Silveira. Projeto de Lei nº 5.296-2018, assegura equidade de tratamento de usuários do sistema único de saúde na rede privada complementar que entrega a rede de atenção à saúde do Estado. Autor, deputado doutor Jean Freire. Projeto de Lei nº 325-2019, que dispõe sobre equipamentos de segurança na agricultura familiar e das outras providências. Autor, deputado Celente Citrocel. Projeto de Lei nº 3.099-2021, institui a carteira de identificação da pessoa de doença rara no âmbito do Estado. Autor, deputado professor Wendel Mesquita. Projeto de Lei nº 3.512-2022, que acrescenta o inciso décimo no parágrafo primeiro do artigo 4º da Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997. Autor, deputado Arnaldo Silva. Projeto de Lei nº 3.574-2022, declara como patrimônio histórico, cultural e material da educação de Minas Gerais a escola estadual governador Milton Campos, do município Belo Horizonte. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei nº 3.893-2022, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos no município de Serro. Autora, deputada André de Jesus. Projeto de Lei nº 125-2023, que dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar na rede pública e privada do Estado a outras providências. Autor, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de Lei nº 176-2023, que institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos e das outras providências. Autora, deputada Alê Portela. Projeto de Lei nº 203-2023, que dispõe sobre o programa Cozinha Solidária no Estado. Autora, deputada Bela Gonçalves. Projeto de Lei nº 735-2023, institui o dia da conscientização sobre os síndromes de Ellen Danlos e dos transtornos do espectro do Ipermobilidade. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de Lei nº 765-2023, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da educação do Estado o Instituto de Educação de Minas Gerais, localizado no município de Belo Horizonte. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei nº 814-2023, reconhece como de relevante interesse cultural o âmbito do Estado a retomada das terras indígenas. Autora, deputada Bela Gonçalves. Projeto de Lei nº 836-2023, autoriza o posteiro executivo do município de Perdigão e Móveis, especifica. Autor, deputado Fábio Avelar. Projeto de Lei nº 1.387-2023, cria o selo amigo do motorista no âmbito do Estado e das outras providências. Autora, deputada Maria Clara Marra. Projeto de Lei nº 1.482-2023, que declara como patrimônio vivo e cultural de natureza material e imaterial do Estado, as pescadoras e os pescadores artesanais, a atividade de pesca e apicultura familiar. Autor, deputado Leleco Pimentel. Projeto de Lei nº 1.484-2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a banda música do 3º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais no município de Diamantina. Autor, deputado Arte Bechir. Projeto de Lei nº 1.506-2023, estabelece que o laudo médico que atesta diabetes melutos tipo 1 tenha prazo de validade em determinado âmbito do Estado. Autor, deputado Ulisses Gomes. Projeto de Lei nº 1.717-2023, que dispõe sobre a prevenção, fiscalização e conscientização da população acerca de acidentes com animais soltos em vias públicas estaduais do Estado. Autor, deputado Celindo Citrocel. Projeto de Lei nº 1.936-2024, reconhece como de relevante interesse cultural a festa de Nossa Senhora do Conceição no município de Pedro Leopoldo. Autor, deputada Nayara Rocha. Projeto de Lei nº 2.139-2024, altera a Lei nº 14.695, de 30 de junho de 2003, que cria a Superintendência de Coordenação de Guarda Penitenciária. Autor, deputado Eduardo Azevedo. Muito obrigado, deputado Tito, pela leitura. Designo o deputado Tito como relator dos projetos lidos por ele. Meus pareceres, contei a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão ou parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos à segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam apreciação do plenário. Peço ao deputado Tito que faça a leitura dos projetos. Projeto de Lei nº 3.747, de 2022, declara de utilidade pública o Instituto Reviver Miraí. Conselho no município de Miraí. Autor, deputado Oswaldo Lopes. Projeto de Lei nº 4.018, de 2022, declara de utilidade pública o Instituto Sociocultural Meraki, sede no município de Conselheiro Lafayette. Autor, deputado Gleicon Franco. Projeto de Lei nº 510, de 2023, declara de utilidade pública a Associação das Senhoras Cristãs de Alto Jequitibá, Conselho e Município. Autor, deputado Dr. Wilson Batista. Projeto de Lei nº 1.630, de 2023, declara de utilidade pública a Confederação Brasileira de Tiro Prático. Conselho no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Coronel Sandro. Projeto de Lei nº 1.814, de 2023, declara de utilidade pública o Projeto Cristo em Ação. Conselho no município de Caratinga. Autor, deputado Eduardo Azevedo. Projeto de Lei nº 1.874, de 2023, declara de utilidade pública a Associação de Projeto Social Mover. Conselho no município de Manhoaçu. Autor, deputado professor Wendel Mesquita. Muito obrigado. Ah, não, tem mais só. Desculpa, aí tem mais. Projeto de Lei nº 1.908, de 2023, declara de utilidade pública a Associação Beneficiente e Projeto Canaã, de Matias Cardoso, Conselho no município de Matias Cardoso. Autor, deputado Leleco Pimentel. Projeto de Lei nº 1.970, de 2024, declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Glauciânia. Conselho no município de Glauciânia. Autor, deputado Tadeu Leite. Projeto de Lei nº 2.070, de 2024, declara de utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova, de Cana Verde. Conselho no município de Cana Verde. Autor, deputado Duarte Bixi. Projeto de Lei nº 2.175, de 2024, declara de utilidade pública a Associação União Esporte e Lazer. Conselho no município de São José do Anta. Autor, deputado Tiago Cota. Projeto de Lei nº 2.244, de 2024, declara de utilidade pública a Associação Arte e Cultura à Locomunidade. Conselho no município de Teófla Tone. Autor, deputado Neilando Pimentel. Muito obrigado, deputado Tito Torres. Já vai ser eu mesmo? Já. Em discussão. Não, eu tenho também o relatório. Peço ao deputado Tito que apresente o relatório. Designa o deputado Tito como relator e peço que apresente o relatório. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão. Não, eu vendo quem queira discutir. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Falou, Zé. Ou foi mal vacilado.